Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara falando com vocês E hoje pessoal, nós estamos aqui com Angerfoot, acho que assim que se fala é um pé raivoso ou alguma coisa assim O objetivo do jogo, pelo que eu entendi, é basicamente chutar portas Agora, eu não sei exatamente, aqui ó, nós estamos num apartamento, tem baratas andando, é um lugar muito estranho E a gente tem que, ó, chutar portas Ai, caramba, o monstro já me atacou aqui, ó Tem esses monstrinhos aí, que eles ficam atrás da gente E a gente chuta Olha lá, eu acho o pézinho da gente Ai, você deixa ele vir, porque eu já chuto ele, já A gente chuta tudo, pessoal Opa, tem um aqui atrás de mim Ai, 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 vira, vira, vira Eu não tava conseguindo virar Mãe, eu acho que eu sou boa Você acha que serve? Ai, tinha mais de um, olha isso Pessoal, aqui parece ser um daqueles lugares, tipo uma gangue, sei lá o que que é isso Eu sei que é bom eu ficar aqui esperando, ó, porque ele é danado Ah lá, já me deu um saquinho Pessoal, tá dando ruim Chutei um Aqui eu sei que eu tenho que esperar esse aqui, porque esse aqui vai, é, esse aí me dá uns Ó, aqui também, ó Ué, gente, eu matei os dois com um jude só, mas eles me mataram também É difícil É muito difícil Aí Essa aqui, fica aqui esperando, porque esse aqui é danado Aqui, às vezes Ah, já pegou um Opa, agora esse daí O que que aconteceu aqui? Ah, tinha outro ali no canto, ó São três Pessoal, parece fácil É só chutar, entendeu? É só chutar Só que não é fácil assim, entendeu? Parece fácil Mas não é fácil Se eu conseguisse simplesmente correr deles, eu correria O problema É que eu não tenho Ó, tem outro aqui O problema é que eu não tenho Coordenação motora O suficiente É, tá vindo E com um chute Morreu Morreu? É com um chute Ah, tem um aqui atrás Aí vira, 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 vira Ih, caramba, não deu Aí foi muito em cima de mim Aí realmente foi difícil Eu queria conseguir chegar pelo menos ao final de uma fase Mas eu não tô conseguindo muito não Ai, ai, ai Aqui não consegui não Ui Eu tento correr sem olhar pra trás Mas não tem como Controlar isso aqui não é fácil Deixa ele chegar aqui Pronto Aqui também eu já sei que são três Então tem esse aqui e tem esse aí Agora aqui, ó Aqui eu sei que tem alguns Aí Já foi um Já foi outro Não tem outro? Não Beleza Aqui, ó Tem um Então Esse aqui já foi Ai De onde é que surgiu? Ah, tá de brincadeira Jura pra mim? Eu acho Tem três em cada lugar Eu acho Que a intenção desse jogo aqui É você passar correndo E não necessariamente matar todo mundo Mas eu tô tendo um pouco de dificuldade com isso aqui, hein Olha lá Não é facilzinho não, hein Pelo menos um ali eu consegui acertar com a porta Sai Aqui eu sei que tem três Au Poxa vida Pessoal Aparentemente Eu não vou conseguir passar nem da primeira fase aqui Eu queria pelo menos passar da primeira Vem Agora eu tenho um chutinho forte, né O danado do meu chutinho é forte pra caramba Com um chute eu destruo tudo Mãe Você não foi pro lado Tem pro lado Tem pro lado? Deve ser daí de onde eles vêm Ah, olha o danado ali, ó Deixa eu ver se tem outro aqui Uai Eles surgem da onde? Mãe Eu acho Eu acho que eles Eu acho que eles surgem das sujeiras Tem muita sujeira aqui mesmo Olha, eu vou te falar Que não é fio Eu só quero passar embora Mas não dá pra passar embora O mouse é muito doido Esse negócio A gente vira o mouse E não sabe nem pra onde vai O negócio é tentar matando os bonequinhos mesmo Até matando os bonequinhos Eu tô com dificuldade Ai, aqui eu sei que só tem um Aqui são três Mas um já foi ali O outro também já foi aqui Aqui, ó Tem vários também, eu acho Um já veio O outro já veio E eu acho que tem mais um Não tem? É porque tem pra cá, né? Que você falou, né? Tem um ali bem de boa Olha lá Paradão, ó Só esperando a ver dele, ó Nem precisava ter ido pra lá O cara fica ali De boa Ó, aqui eu sei que tem, ó Tem mais um aqui Se não me engano Tem mais um Cara, é cheio de barata Esse apartamento Ai, caramba É abandonado? Não é abandonado não Tá cheio de jacaré aqui dentro Mãe, eu acho que é o jacaré aqui dentro Esse aqui eu não vou nem a minha Ai, apertei Eu vou botar errado Pessoal Eu tô dizendo que nem na primeira fase Eu vou conseguir passar Pode Você vai tentar Tá bom Um segundo de atraso Vai, meu filho A clarinha Vai tentar Vai, minha filha Vai que é contigo Chuta a porta Isso aí Espera aqui Oi Muito bom Agora vamos pra outra porta Aí é cheio Aí tem uns três Ó, um já foi Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eita, caramba Aí já foi Vamos partir pra quê? Pra quê? Ih, caramba Vai, vem um Vem outro E acho que tem outro aqui Não tem não? Espera Olha, espera Não, tem não Vai Não, espera Foi Você quer pegar o que tá ali no cantinho? Quer Quer? Então vai lá Ai, ai, ai Eita, caramba Aí Nem vi, mãe Nem vi Eu também nem vi nada Aqui Ó, aí tem? Tem Ei, já até matou Já até dá um chutão Aqui eu sei que tem vários escondidos aí Mãe Aqui, mãe Não vou pensar em nada Tem que correr É difícil, né? É porque ele foi pro lado É porque ele foi pro lado? Tem problema A gente tenta de novo Pessoal Será que eu consigo passar dessa fase? Gente, eu só queria passar da primeira fase Só isso Primeira Não quero nem chegar ao final do jogo, né? Eu só quero passar da primeira fase Só isso Primeira Ai, caramba Aqui Ai, bati na porta Nem vi Ui Sabe o que que acontece? Pessoal Troca as teclas Ai, desculpa Então, eu troco as teclas Vou pegar uma desculpa bem verdadeira Ai, vamos lá Ai Aqui eu sei que são vários Ai, já foi Já deixo o tão Aqui também, ó Tem um Outro Não tem mais um aqui não? Achei que tinha Então, tá bom Então, tá bom Vamos aqui Aqui Eu queria ir direto pra lá Mas se eu for direto pra lá Esses aqui Me acertam Ó Tem mais um aqui E tem mais um, ó Aqui Olha lá, ó Ele é danado Porque ele só espera eu passar Tem alguém aqui? Não Então, dá pra eu seguir pra cá Ó Ó isso Caraca Não deu tempo nem de pensar Ele já chegou me batendo com aquele cano danado ali Pessoal Eu queria passar da primeira fase Eu fazia difícil Fazia não Jogo Jogo em si É um jogo Simples Passei reto Oi, minha filha É que é Quando você joga na parte É Daí, ó Não tem nada Só corre pra frente e enxuca Então Eu queria fazer isso O problema Todo É que eu me enrolo Não Eita Chutei a parede Em vez de chutar a porta E aqui tem Aqui também Tem mais um? Não Anxetinha Ei Já peguei ali já Aqui, ó Eu queria partir daqui Direto pra lá Mas não vai dar certo isso, ó Aí tem um aqui E tem outro aqui, ó Só esperando Olha lá Safado Agora aqui Eu sei Que, ó Esse daí Eles são danados Olha lá Eita Consegui passar de mais um Ai, caramba Ai, caramba Nem sei onde Segundo agora Vai ficar pro próximo vídeo Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse joguinho aqui Se vocês gostaram Deixem o seu gostei Se inscrevam no canal Pessoal Muito obrigada a vocês que nos acompanham Até o próximo vídeo E... Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau